Olá a todos, eu sou o professor Josemar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira e nesse vídeo eu vou resolver uma questão que foi do concurso para professores do IFPE do ano de 2014. É uma questão bastante interessante. Vejamos, o que é que diz a questão? De quantas formas é possível organizar seis homens e três mulheres em uma fila de modo que as mulheres fiquem separadas? Ou seja, entre duas mulheres, exista pelo menos um homem. No próximo slide, nós vamos resolver essa questão e vocês vão ver que é uma questão bastante interessante e simples de se fazer. Vamos lá, vamos para a estratégia da resolução dessa questão. Olha só, inicialmente, a estratégia que eu montei foi a seguinte, inicialmente eu vou calcular de quantas formas eu posso organizar os seis homens em fila. São seis homens. Fazer isso é simplesmente calcular o número de permutações simples de seis elementos, que é calculado por 6 fatorial. 6 fatorial é um cálculo bastante simples, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Vejam que na próxima figura, essa daqui de baixo, eu coloquei novamente os seis homens e vejam que eu reservei alguns espaços para cada homenzinho desse que está aqui na figura, tem um espaço à direita e outro à esquerda. Por que eu fiz isso? Porque vai ser exatamente nesses espaços que eu vou localizar as mulheres. Por que? Elas, entre elas, segundo a questão, deve estar pelo menos um homem. Por exemplo, eu posso colocar uma mulher aqui, outra aqui e outra aqui. Vejam que nessa configuração, de fato, tem pelo menos um homem entre duas mulheres. Então, o que é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou em busca da quantidade de possibilidades que eu tenho de escolher três desses lugarzinhos que eu disponibilizei. Fazer isso é calcular o número de combinações simples de quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete espaços. E desses espaços, eu vou escolher três. Josemar, traduz isso melhor. Vou fazer isso. Por que combinações simples? Por que escolher esse espaço, esse e esse, por exemplo, não importa a ordem, vão continuar sendo os mesmos locais destinados para colocarmos as mulheres. Ok? E por que três? Porque são exatamente três mulheres que eu vou colocar nesses espaços reservados. Então, a ordem de escolha dos espaços não gera novos agrupamentos. Então, é um caso de combinações simples. Sete fatorial sobre três fatorial, sete menos três, quatro. Não é isso, gente? Então, vai ficar sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro. Aqui eu paro, porque como tem quatro fatorial embaixo, posso cortar aqui. E esse três fatorial é três vezes dois, vezes um, que na verdade é quanto? Seis, né? Então, esse seis aqui vai-se embora com esse seis aqui de baixo. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Então, vejam só. O próximo passo é fazer o seguinte. Uma vez que, mais uma vez, eu vou utilizar essa situação como exemplo. Vou até colocar uma outra cor para destacar mais. Deixa eu apagar aqui. Então, é o seguinte. Uma vez que eu escolho, por exemplo, esse espaço, esse espaço e esse espaço para localizar as mulheres, vejam que eu posso, uma vez escolhidos os espaços, permutar as mulheres. Ou seja, permutar agora a disposição dessas mulheres nesses espaços. Por exemplo, eu posso colocar a primeira mulher aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Ou poderia também ser a terceira aqui, a primeira aqui e a segunda aqui. Ok? Eu acho que ficou claro que agora eu vou ter que fazer uma permutação de três elementos. Ou seja, três fatorial vai dar seis. Então, a resposta dessa questão vai ser fazermos o quê? Calcularmos esse seguinte produto, 720, que é o número de possibilidades que eu posso ordenar esses homens, organizar esses homens em fila. Aí, pelo princípio fundamental da contagem, a próxima etapa é escolher os espaços para localizarmos as mulheres. E a próxima etapa, permutar essas mulheres nos espaços escolhidos. Seis. Multiplicando tudo isso, vai dar, deixa eu ver aqui, já fiz o cálculo, 151.200, ou seja, letra A. Tá bem, gente? É uma questão bem tranquila, bem simples. Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço e até a próxima.